Boa tarde! O Jornal da Campanha já está no ar. Veja os destaques desta quinta-feira. Tomógrafo do Hospital Universitário adquirido há três anos perde o prazo de validade. Na posse dos secretários municipais, são anunciadas duas novas secretarias. Ex-funcionária de um supermercado faz uma denúncia. E as vagas já estão abertas para a oficina de cinema. O Jornal de hoje está só começando. Fique ligado!